E ainda com notícias aqui do centro-oeste de Minas, um incêndio atingiu uma fábrica de palmilhas e calçados na cidade de Nova Serrana. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, populares conseguiram apagar o fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, pessoas que moram próximo ao local arrombaram uma porta e com uso de extintores e uma mangueira de incêndio de um supermercado, combateram o fogo. As chamas ficaram restritas a uma mesa de trabalho e matéria-prima usada na fabricação de palmilhas e calçados. Parte do telhado também foi atingida. O interior da fábrica foi preservado, não há risco da estrutura colapsar. Foi apenas uma mesa e restos de calçados ainda em produção que incendiaram. E conversando com o proprietário, ele também não soube precisar o que poderia ter dado início ao incêndio. Não havia ninguém no local no momento em que o fogo começou.